Meu presidente, senhores deputados, todos reconhecem ou dizem reconhecer que a maioria das forças armadas não compactua com a cúpula militarista que perpetra violências e mantém este país sob regime de opressão. Creio haver chegado, após os acontecimentos de Brasília, o grande momento da união pela democracia. Este é também o momento do boicote. As mães brasileiras já se manifestaram. Todas as classes sociais clamam o seu repúdio à violência. No entanto, isso não basta. É preciso que se estabeleça, sobretudo por parte das mulheres, como já começou a se estabelecer nessa casa por parte das mulheres parlamentares da arena, o boicote ao militarismo. Vem aí, o 7 de setembro. As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem junto com os algózes dos estudantes. Seria necessário que cada pai, cada mãe, se compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Portanto, que cada um boicote esse desfile. Esse boicote pode passar também, sempre falando de mulheres, às moças, aquelas que dançam com cadetes e namoram jovens oficiais. Seria preciso fazer hoje no Brasil com que as mulheres de 1968 repetissem as paulistas da guerra dos imboabas e recusassem a entrada à porta de sua casa aqueles que vilipendiam a nação. Recusassem a aceitar aqueles que silenciam e, portanto, se acompliciam. Descordar em silêncio pouco adianta. Necessário se torna agir contra os que abusam das forças armadas falando e agindo em seu nome. Creio, senhor presidente, que é possível resolver esta farsa, esta democratura, este falso entendimento pelo boicote. Enquanto não se pronunciarem silenciosos, todo e qualquer contato entre civis e militares deve cessar, porque só assim conseguiremos fazer com que este país volte à democracia. Só assim conseguiremos fazer com que os silenciosos que não compactuam com os desmandos dos seus chefes sigam o magnífico exemplo dos 14 oficiais de Crateus que tiveram a coragem e a hombridade de, publicamente, se manifestarem contra um ato ilegal e arbitrário dos seus superiores.